Oi galera, bom dia pra todos aí, né? Dando uns quentosinho logo pela manhã Gostei que tiver esse mitinho aqui, ó Aqui tá, ó, é Tem pegada louca ali, viu? Eita Olha a gararinha Pega, pega e pô, pai aí, viu? Pô, pai, o que tá solto aí, ó Só pegada louca Não esquece, rapaziada, deixar aquele joinha Deixar seu comentário Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação, beleza, galera? Pra você não perder nada aí Das novidades aí do nosso canal Cuida Dá umas pegadas aí, ó Pegada louca aí, viu? Pô, pai, pega, pega Cuida que eu tô por aqui dando uns quentosinho E ali tá a costa branca, né? Vamos ver como é que ele se sai Nesses quentosinho de hoje aí Lembrando também aí, rapaziada Com o nosso Instagram É, TikTok Facebook Nossas redes sociais estão aí abaixo Na descrição desse vídeo, beleza? Então é só apertar no link Que tá na descrição aí E você quer direcionado aí Pra nossas redes sociais Como Instagram também, beleza? Cuida Tá aqui pegada, viu? Ué Dá aquele bote sutil e volta Tá É lá em casa, ué Vai cá A brincadeirinha aqui é louca Ó, ué Se liga nas pegadas Ó, ué Se liga aí, ó Segurou Só pegada louca aí Do pô pai, né? Pra costa branca é fera, né? Aí Eita Esquentuzinho top Cuida a galerinha do Instagram TikTok Só pegada louca aí, ó Olha Vai cá o papai Sai de um e volta pro outro Bicho é louco, vô Eita Eita Esse bitinho Seu guerreiro pô pai A lenda do YouTube Seu lendário pô pai, véi Tem fita pra dar emprestado Tem fita pra dar emprestado Ô pai louco Essa aí também é outra lenda, galera Aqui, ó Lenda das pegadas Pra quem não viu Tem vários vídeos aí Dessa lenda aqui, ó Pegando esse bit solto aí No YouTube Seu pega-pega, véi Seu pega-pega, véi Tem alguns primeiros, véi Tinha alguns primeiros aí Tinha um pouco peneiro, véi Tinha um pouco peneiros aí O bico está comprando o bico pega a pega. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí